A cada dia que passa Tu caminhas pra ilusão Não percebe, mas te afastas Do Deus de Abraão Tua fé já não é a mesma E forças já não tens Iludido você pensa Que está tudo bem Irmão Deus, bem-vindo Pra mudar a tua vida Pra mudar a tua história Agora vai e diga a tua prova Que é tempo de vitória Que é tempo de você cantar Agora vai, levante a cabeça E tira essa tristeza Que é tempo de você cantar Irmão Deus, bem-vindo Irmão Deus, bem-vindo Pra mudar a tua vida Pra mudar a tua história Irmão Deus, bem-vindo Agora vai e diga a tua prova Que é tempo de vitória Que é tempo de você cantar Agora vai, levante a tua vida Agora vai, levante a cabeça Vai, levante a tua cabeça E tira essa tristeza Que é tempo de você cantar E tira essa tristeza E tira essa tristeza E tira essa tristeza Tira essa tristeza Tira essa tristeza Tira essa tristeza Diz... Para o outro